Olá, boa tarde pra você. Hoje tem a pré-estreia de mais um filme do Homem-Aranha. Por isso eu informei de hoje, ó, tá bem diferente como você pode acompanhar. E pra falar mais sobre isso, eu recebo meu colega de trabalho, Maurício Massaro, porque ele é fã do Homem-Aranha. E, ó, ele tem um canal também sobre... Entra pra cá, Maurício, vamos conversar com a gente então. Tudo certo? Boa tarde. Primeiramente, qual que é o nome do canal que o pessoal pode acompanhar no YouTube pra você comentar um pouco mais sobre esse mundo do Homem-Aranha? O seguinte, você vai abrir o YouTube... Chega mais, chega mais. Opa, chega mais perto aqui. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Maurício, como o Jefferson já apresentou. Eu tenho que ir lá no YouTube, hoje eu falo um pouco sobre o Homem-Aranha também. Pra você conferir, basta você abrir a barra de pesquisa do YouTube e colocar canal Aranhaverso. Tudo junto, canal barra Aranhaverso. Tudo junto, você vai encontrar o meu canal lá no YouTube pra você conferir também. Pois é, e toda essa invasão de Homem-Aranha que teve aqui é responsabilidade do Maurício, tá? Que é fã. Então, pra gente começar falando da pré-estreia do filme, amanhã tem estreia, vocês fãs estão aí com os nervos à flor da pele. Conta pra gente, então, a expectativa que tá pro filme, né? O nome do filme é Homem-Aranha, sem volta pra casa. O que tem de especial nesse filme, Maurício? Conta pra gente. O especial, o ponto principal desse filme, como todos sabem, né, ou não sabem, nós já tivemos, atualmente, temos a terceira versão do Homem-Aranha no momento no cinema, que é interpretado pelo Tom Holland. Nós já tivemos o Tobey Maguire, que o mais antigo e talvez mais conhecido, né, principalmente pela galera mais velha, sem querer ofender ninguém aí que tá assistindo a gente, né? Tivemos também o Andrew Garfield e agora temos o ator Tom Holland. E é o seguinte, desde muito tempo, o pessoal, os fãs, vem pedindo bastante que, de alguma forma, a Marvel e a Sonya elaborassem um projeto que trouxesse de volta esses dois outros atores. Fazer um crossover, um encontro nostálgico, né? E olha, não tem nada, entre aspas, confirmado dos dois Homens-Aranhas ainda. Porém, os vilões daqueles Homens-Aranhas, os mesmos, com os mesmos trajes, a mesma história, já estão confirmados, estão, inclusive, no trailer do filme. Aqui, por exemplo, tem um pôster e tá o Duende Verde escondido aqui, que é o vilão do Tobey Maguire. Então, a grande expectativa é o retorno desses dois Homens-Aranhas, são versões anteriores, e os vilões que voltaram com tudo e tá sensacional, tá muito, muito nostálgico, promete ser muito emocionante. Então, tá aí pros fãs, né, fiquem ligados, né, todo mundo acompanhando. Na rede social tá bombando a pré-estreia do filme também, o filme que estreia amanhã. E o que vocês fãs esperam do filme, Maurício, pra vocês aí que têm um olhar diferenciado? Olha, a gente espera, eu acho que o ponto principal, além, é claro, do Tobey Maguire e o Andrew Garfield retornando com as suas versões de Homem-Aranha, é o amadurecimento do Tom Holland com a sua versão. Porque, atualmente, nós temos uma versão do Homem-Aranha, que começou em Guerra Civil, com o Homem-Aranha mais novo, mais criança, digamos assim, e é uma coisa que incomoda muito os fãs, né, porque o Homem-Aranha, a gente tá acostumado a ver, que puxa a responsabilidade, que enfrenta grandes vilões, né, carrega uma responsabilidade muito grande. E, até o momento, nós tínhamos visto o Homem-Aranha completamente mais novo, no colégio, quase se formando, né, um pouquinho na barra do Tony Stark, que é um pouco dependente da tecnologia dele, então a gente espera um amadurecimento dele, que nesse filme ele possa realmente crescer e ser diferente de como nós já vimos. E, bom, se ele vai enfrentar cinco vilões, eu imagino que, primeiro que sozinho é difícil, né, um contra cinco é meio difícil. Então, ele vai precisar de ajuda, é claro, e vai precisar, né, tomar uma atitude, vai precisar evoluir, com certeza. Essa é a expectativa que nós temos em relação ao ator principal. Bacana, legal, então, pra conferir nas telinhas do cinema, né. E aí, o Twitter é uma rede social que bomba com spoiler, não só de filmes, de séries, de absolutamente tudo. Tem algum spoiler que você pode adiantar pra gente, Maurício? Olha, eu não gosto de spoiler. Só um pouquinho, só um pouquinho pro nosso telespectador. Tá bom, vamos lá. Uma coisinha, vai, no mínimo. Até o momento, ontem não, na última segunda-feira, dia 13, alguns jornalistas e youtubers famosos, de canais gigantes, né, tanto aqui do Brasil quanto da imprensa lá fora, principalmente dos Estados Unidos, foram convidados pra assistir a pré-estréia do filme. Então, eles tiveram a oportunidade de assistir um filme primeiro, que o público no geral, pra produzir conteúdo. E todos eles, até o momento, estão dizendo que o filme é exatamente tudo que os fãs estavam esperando. Então, se é tudo o que nós estávamos esperando, fica a critério de cada um interpretar como quiser. Exatamente, exatamente. Agora, Maurício, assim como eu, é jornalista também, além de fã do Homem-Aranha, vou fazer uma pergunta agora, não sei se vai te derrubar. Tem ideia, pode comentar um pouco sobre bilheteria, como é que tá a bilheteria nos cinemas pra pré-estreia e também estreia do filme? Até o momento, não temos dados concretos, porque o filme, de fato, ainda não estreou, né? Estamos no período de pré-estreia, inclusive hoje tem a pré-estreia. Então, eles não divulgaram ainda os dados. Porém, como a maioria dos fãs já deve saber, tivemos Ligadores Ultimato, que foi o fenômeno que foi, né, de bilheteria mundial. Atualmente, tá em segundo lugar, disputando com o Avatar, com 2,7 bilhões de dólares. São os dois filmes mais assistidos, com maior bilheteria da história do cinema. E a expectativa é que o Homem-Aranha ultrapasse esse recorde e fique no topo. E não é difícil. São três gerações de Homem-Aranha diferentes. Estamos falando de três gerações de fãs, de pessoas, né? E até o momento, não temos números exatos, é claro, mas a ingresso.com, que é uma plataforma online, o site que ficou responsável por vender os ingressos na pré-venda do filme, no último dia 29, já divulgou que só nas primeiras 24 horas, aqui no Brasil, Homem-Aranha se volta para casa, ultrapassou o Ligadores Ultimato em 5% de bilheteria nas primeiras 24 horas. Na primeira semana, apenas. É número gigante, assim como também o número de fãs que vai acompanhar aí essa estreia, né? Vou fazer uma pergunta que acho que é meio óbvio. Você já comprou o seu ingresso? É claro que já, pô. Não foi fácil, é claro, né? Tivemos a pré-venda com alguns sites de cinema, a ingresso.com, inclusive, e, cara, foi uma tremenda guerra, viu? Foi uma tremenda guerra, porque muita gente querendo comprar, o site totalmente instável, né? Foi muito difícil, mas eu consegui, por sorte, garantir o ingresso para a sessão de estreia. Então, amanhã, 9 horas da noite, estarei, se tudo der certo, no cinema, assistindo o filme também. Então, para quem está pensando, se vai assistir ou não acompanhar ainda, deixa um convite para a galera, então, para a gente encerrar esse bate-papo. Bom, o convite que eu posso fazer para você, principalmente se você é fã do Homem-Aranha e se você também é um daqueles fãs com uma visão um pouco negativa a respeito do Tom Holland como ator principal, cara, eu faço o convite, vale a pena você conferir, não só pelo Homem-Aranha, mas, assim, todas as expectativas, com tudo o que vem acontecendo, todos os materiais já divulgados, promete ser um encontro muito emocionante, muito nostálgico, com os retornos já confirmados e as possíveis surpresas que nós podemos ter, surpresas, né? Surpresas. Então, promete ser muito emocionante, muito nostálgico, realmente um misto de emoções. E, cara, vale muito a pena você conferir. Eu deixo aberto o convite aí, vale muito a pena. Então, não, Perica, a última pergunta é para a gente encerrar de vez agora. Amanhã, 9 horas, você falou que vai lá para acompanhar. Vai trajado, vai fantasiado de Homem-Aranha ou não, Maurício? Como é que fica amanhã o look para assistir o filme? Olha, eu gostaria. Eu gostaria realmente, inclusive hoje, gostaria de estar aqui já totalmente trajado, mas eu vou gostar um pouquinho mesmo, na verdade, né? Uma camisa simples do Homem-Aranha como fã. Vou gravar um pouquinho para o meu canal também, se vocês quiserem conferir depois. Deve sair na semana que vem um vídeo de cobertura mais ou menos do cinema. E, é claro, as minhas primeiras impressões do filme, né? Sem spoiler e com spoiler. Duas versões, né? Para quem quiser conferir também. Então não perca, acompanhe também lá o canal do Maurício, vai deixar aqui a nossa editora Gabi na descrição para você no GC, tá certo? Maurício, muito obrigado pelo bate-papo, tamo junto. Até a próxima. Essas foram as notícias de hoje. Eu te informei, estou de volta amanhã aqui nas redes sociais da Tati Bando de Litoral. Até lá, tchau. Tchau.